Eu perdi você, mas não me eu fiz Continuo pelas noites a vagar Ao ficar sozinho até tentei Deixar de beber, deixar de fumar Porém me conformo simplesmente Com o que aprendi em seu caminho Nada de amor, seu sacrifício Eu tinha muitos e você só tinha um vício E hoje igual você eu bebo, bebo Bebo vinho É o amor É a lei do amor que rege a própria vida Sem artigo e sem constituição Vai ditando as ordens ao coração E a gente perde as coisas mais queridas A minha luta para te esquecer Foi quem me trouxe pra esta cidade Porém, quanto mais longe de você Aumenta mais e mais minha saudade Aqui agora onde estou vivendo É tão triste passar as noites sozinho Então eu entro em uma taberna E alimento o vício que hoje me governa E por você então só bebo, bebo, bebo Bebo vinho É o amor É a lei do amor que rege a própria vida Sem artigo e sem constituição Vai ditando as ordens ao coração E a gente perde as coisas mais queridas E a gente perde as coisas mais queridas É o amor É a lei do amor que rege a própria vida Sem artigo e sem constituição Vai ditando as ordens ao coração E a gente perde as coisas mais queridas E a gente perde as coisas mais queridas